Os alunos selecionados pelo Ciências Sem Fronteiras, que vão estudar já a partir de setembro deste ano fora do Brasil, se reuniram hoje para tirar dúvidas. O programa já levou ao exterior quase 23 mil alunos e a meta é financiar até 2015 101 mil bolsas de estudo. A reportagem é de Paulo La Sálvia. São estudantes que conseguiram as vagas para estudar no exterior ainda este ano. Todos estão fazendo universidade no Brasil e vão complementar os estudos fora do país. O período será de no mínimo um ano e no máximo 18 meses. Mas antes de ir, passaram por treinamento para tirar dúvidas sobre o programa. Gustavo vai dar continuidade ao curso de Engenharia de Produção na Austrália. Lá ele acredita que vai ter uma experiência diferente. Minha maior expectativa na Austrália, em Canberra, vai ser justamente os estágios que eles têm a oferecer lá. De trabalhar no chão da fábrica mesmo, com engenheiros de produção, como engenheiros de produção. Que em Brasília eu não tenho muito essa oportunidade, por aqui não ser um polo industrial muito grande. Até maio deste ano, o programa Ciências Sem Fronteiras concedeu 43 mil bolsas de graduação, mestrado e doutorado em 37 países. Já estão no exterior estudando quase 22.500 alunos. Cada modalidade, região e país tem diferentes valores financiados. Para a Europa, por exemplo, a bolsa mensal na graduação é em média de 870 euros. O aluno ainda conta com outros auxílios, como material didático, instalação, seguro de saúde e uma passagem de ida. O programa Ciências Sem Fronteiras tem a meta de financiar, até o fim de 2015, 101 mil bolsas no exterior. O investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais. A inovação está no cerne da economia do século XXI e esse é o objetivo desse programa. É sinalizar que nós teremos em breve um contingente grande de 100 mil jovens ultra preparados, que vão ter tido a experiência no exterior, mas não podemos esquecer do impacto que esses 100 mil jovens vão ter sobre os outros 6.900.000 estudantes hoje matriculados no ensino brasileiro, no ensino superior brasileiro. Porque ao retornarem, eles compartilham com seus professores, com seus colegas, as novas modalidades de ensino, as novas metodologias de aprendizado, especialmente aquelas voltadas para a experimentação. Júlia vai para a Inglaterra. Também dará continuidade ao curso de Engenharia de Produção. Estou com uma expectativa muito alta, assim, né, de conhecer gente de vários países, várias culturas, de ter oportunidades lá que aqui eu não teria, tanto de trabalho mesmo, de estágio, para poder aplicar o conhecimento que a gente vai ter e das tecnologias, que é outra estrutura de curso que vai ter lá. É, e já estão abertas as inscrições para estudantes de graduação que querem participar do programa no próximo ano. São mais de 13 mil vagas em nove países da Europa, Ásia e América do Norte. Os interessados podem se inscrever até julho deste ano. As informações no site ciênciassemfronteiras.gov.br. .